Eu pensei nas palavras As mais lindas que eu pude lembrar Efeito mágica Elas entraram no meu coração Vi a luz de uma estrela cadente Brilhando no céu Peguei a caneta e o papel Comecei a escrever a canção Eu não sei quantos versos eu fiz Quanta coisa deixei de falar O que eu sinto por dentro é tão grande Não dá pra explicar Eu só sei que nós dois somos um E que os teus pensamentos são meus E que quando eu penso em você Estou mais perto de Deus Quero te dizer, minha mãe Te amo Você é o meu bem querer Te amo Quero te dizer, minha mãe Que eu devo tudo a você Ainda lembro você sem dormir Me esperando chegar De madrugada Chega de medo e de preocupação Do teu jeito sorrindo Querendo talvez disfarçar Pois quando me vi a voltar Era um alívio pro teu coração Eu me lembro do teu cafuné Dos momentos de paz e de fé E da tua oração toda noite Falando com Deus Isso tudo você me ensinou Essas coisas eu não esqueci Hoje eu tento passar pros meus filhos O que eu aprendi Quero te dizer, minha mãe Te amo Te amo Você é o meu bem querer Te amo Quero te dizer, minha mãe Que eu devo tudo a você Quero te dizer, minha mãe Te amo Te amo Você é o meu bem querer Te amo Te amo Quero te dizer, minha mãe Que eu devo tudo a você Que eu devo tudo a você Te amo 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 Te amo